Está sendo velado neste momento o vereador de Itaguaru, Tiago Bala. Ele foi morto logo depois de gravar um vídeo brincando com uma coisa banal, a construção de uma cerca na fazenda. Acabou baleado por duas pessoas que fugiram de moto. No momento em que o corpo chegou no local do velório, amigos fizeram uma homenagem com um toque de berrante. O velório começou por volta de 5h30 da tarde desta terça-feira. Dezenas de pessoas vieram dar o último adeus a Tiago Vieira Lopes, de 37 anos. Na cidade, conhecido por Tiago Bala, o velório foi marcado por muita emoção. O prefeito do município decretou luto oficial de três dias. Uma perca muito grande para o município, não só o município e região. Ele é um vereador muito atuante. O corpo foi velado no Clube Social de Itaguaru, no centro da cidade. Tiago Bala estava no segundo mandato, como vereador. Ele foi o mais votado na última eleição municipal, com 324 votos. Querido na cidade, os amigos lamentaram a morte precoce. Aquela imagem daquela pessoa alegre, onde via a gente, vinha abraçar a gente, cumprimentar. Quanto tempo que a gente não te vejo, aquela coisa, aquela maior alegria que ele tinha no rosto. Tiago foi assassinado na tarde de segunda-feira, numa propriedade rural, no momento em que estava construindo uma cerca. Minutos antes de ser morto, Tiago Bala fez um vídeo do serviço que estava fazendo e enviou a um grupo de mensagens da família. É aqui pra vocês verem, nós fazendo essa cerca aqui, né, de ver que o de manhã tá achando um tatu. E agora o tatu bolinha vai furando ali, ó. Testemunhas contaram para a polícia militar que ouviram disparos que foram efetuados de dentro do milharal e perceberam que o vereador tinha sido atingido. Na sequência, dois homens teriam fugido numa moto. A polícia civil informou que não seriam repassadas informações sobre o assassinato, para não atrapalhar as investigações. Tiago deixa a esposa e dois filhos, um menino de 11 anos e uma menina de 5. Nas redes sociais, amigos e políticos lamentaram a morte de Tiago Bala. Os vereadores e o presidente da Câmara Municipal de Itaguaru estão sem entender o que teria acontecido, já que Tiago Bala era muito querido na cidade. O Tiago é uma pessoa conhecida, uma pessoa que vem trabalhando pelo povo de Itaguaru, procurando recursos para a nossa cidade e nós correndo atrás junto com ele. E é uma falta muito grande que vai ser para a cidade. A família clama por justiça. Ninguém esperava por uma tragédia dessa. Ele estava trabalhando, fazendo o que ele gosta, que ele nunca deixou de trabalhar no campo. Então, hoje a família só quer justiça.